Olá pessoal, Tônio Rodrigues, Além da Notícia. Tem um ditado que foi colocado durante a última campanha eleitoral aqui no Piauí, 2018. Não faça feira confiado no seu adversário. Isso foi dito pelo então deputado federal Heráclito Fortes, que também já foi senador, e que durante muitos anos, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, liderou a bancada do governo no Congresso Nacional. É uma pessoa de muita influência e, portanto, tem muita sabedoria acerca do Congresso. Ele participa das ações políticas do país desde os anos 70, quando foi deputado pela primeira vez na condição de suplente, e das suas relações com o então presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, com o prefeito de Teresina, o Alferrais, que são PMDBistas históricos, e que o tornaram prefeito no ano de 1988. Então, não faça feira confiado no seu adversário. O nosso vídeo de hoje reflete sobre as inclinações do governo Jair Bolsonaro em direção ao chamado Centrão, onde permeiam figuras sorumbáticas da política brasileira. Eu já citei numa live que fiz há dois dias, mas volto a falar aqui sobre essas pessoas. Quem integra o Centrão é Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, e que há poucos dias era criticado ao extremo. Houve várias manifestações pelas pessoas mais próximas ao governo, dispostas realmente a ir para as ruas para defender a integridade do governo Bolsonaro. E, claro, falar contra o Congresso Nacional, contra as manobras que o Congresso Nacional vinha fazendo, no sentido de prejudicar o governo. Um outro elemento é o próprio Davi Alcolumbre, que hoje é presidente do Senado, e que deve sua eleição ao apoio do presidente da República. Sem o apoio do presidente da República, claro que ele não seria presidente do Senado. E, ao se ver no Senado, ele colocou para fora toda a sua inspiração centralista, vamos dizer assim. O Centrão é inconfiável, sobre todo e qualquer aspecto, porque dele fazem parte também Roberto Jefferson, Renan Calheiros, achamos aqui outras figuras, Ciro Nogueira, aqui do Piauí, aliás, o Heráclito, essa frase foi dedicada ao senador Ciro Nogueira. Valdemar da Costa Neto foi condenado no Mensalão. Marcos Pereira, que é pastor do partido PRB, que hoje tem outro nome. Mas tem uma outra figura, chamada Arthur Lira, que é essa figura, ela também está entre aqueles que fizeram parte de vários governos, anteriormente falando, Lula, Dilma, seu pai, Benedito de Lira, também fez parte. E essas pessoas, elas vêm fazendo parte de todo e qualquer governo que esteja disposto a pagar o preço que elas cobram, que é o preço do financiamento de caixa 2 de eleições, da corrupção das grandes empreiteiras, de usar os recursos do governo em benefício próprio e em detrimento do país. Eu fiquei bastante reflexivo depois que vi a fala do ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia do governo Bolsonaro, quando ele disse que o Congresso hoje é flexível, é um Congresso simpático às demandas do governo. Nem parece o mesmo Congresso que há menos de três meses surrupiou 38 bilhões de reais do orçamento da União num tal de orçamento impositivo sobre o qual o governo não teria praticamente nenhuma força. Ou então o mesmo Congresso Nacional que se recusou a empreender em favor do combate ao coronavírus renunciando ao chamado fundão eleitoral na ordem de 3 bilhões de reais com as alegações do senhor Rodrigo Maia de que estes valores seriam insuficientes. Seriam valores muito pequenos diante da grandiosidade dessa pandemia e do que realmente o governo precisa para combatê-lo. O interessante é que todo recurso seria importante por demais para ajudar no combate à pandemia. Mas mesmo assim o senhor simpático hoje, Rodrigo Maia, não abriu mão de um único centavo. E hoje o presidente da República ele senta para conversar com o centrão para discutir um programa que não passou sequer pela alçada do Ministério do Planejamento, do Ministério da Economia e que foi anunciado em nível de casa civil pelo general Braga Neto a despeito de que quem manda na economia do país segundo o presidente Bolsonaro é o ministro Paulo Guedes. Bom, essas últimas maquinações demonstram que nem tanto. Nem tanto. Bom, mas o que significa o ProBrasil? ProBrasil é o mesmo PAC chamado Programa de Aceleração do Crescimento que foi levado a efeito no governo Dilma Rousseff para justificar os empenhos e pagamentos em favor de empreiteiras que terminaram constituindo esquemas diversos como por exemplo lá um pouco mais atrás no governo Lula o Mensalão a posteriori no governo Dilma o Petrolão e agora nós temos o ProBrasil que pode trazer uma outra realidade extremamente prejudicial. Então não é o fato de você ter uma afinidade com as causas que levaram o presidente Jair Bolsonaro ao governo federal. Quais foram essas causas? Primeiro de tudo o combate à corrupção o combate à ladruagem instituída secularmente no poder público no serviço público brasileiro. Segundo, promover o desenvolvimento do país com justiça social. É exatamente o que não acontece quando o Centrão entra aí pelo meio das coisas. Um exemplo aqui um outro exemplo que eu citaria para você que está me assistindo aí é o caso Arthur Lira que vem sendo considerado como o verdadeiro manda-chuva do Congresso Nacional. É ele que manda na Câmara e ele que manda no Senado. Esse cara é deputado federal por Alagoas e está na política há décadas. E citado na Operação Lava Jato inclusive investigado na Operação Lava Jato por ter recebido uma propina de um milhão e seiscentos mil reais. É uma gotícula no Oceano da Corrupção existente naquele período trágico dos governos Lula, Dilma e mais recentemente onde também houve muita bandalheira embora noticiada de outra forma o governo Michel Temer. Em 2011 ele chegou a ser afastado da vida pública como deputado estadual pela Operação Taturana o juiz que o afastou da décima sétima vara pública da Fazenda Pública de Maceió em função de envolvimento desse elemento em atos de corrupção. É o chamado Eduardo Cunha 2.0. é exatamente essa figura que está coordenando as ações a interligação entre o presidente Bolsonaro e o Congresso Nacional e que chegou a sensibilizar o presidente Rodrigo Maia a dizer que não vai absolutamente levar a efeito nenhum dos pedidos mais de 20 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Entenda bem aqui não se está defendendo nem renúncia do presidente e nem o impeachment do presidente pelo contrário o governo tem que continuar mais do que isso o Brasil tem que continuar mas não se pode silenciar diante de uma irregularidade flagrante como essa não se pode permitir que o presidente Bolsonaro entregue o controle das verbas públicas do Ministério da Economia num momento tão delicado como esse da pandemia que nós estamos vivenciando a elementos como esse que eu acabei de mencionar aqui e não citei mas cito agora o ex-deputado federal Roberto Jefferson que foi o queridinho do Mensalão à época do governo Lula e que terminou por entregar Lula ao Zé Dirceu numa das mais notórias delações de toda a história do Brasil republicano. Então não faz nenhum sentido você silenciar e admitir que as coisas aconteçam desse jeito simplesmente porque você gostaria que o governo Bolsonaro desse certo tenha alguma simpatia pelo presidente ou pelas bandeiras que ele defendeu. Nós temos visto por exemplo muitas manifestações de apoio ao presidente nos últimos dias nas últimas semanas todo domingo praticamente na esplanada dos ministérios as pessoas de Brasília e os assessores parlamentares de deputados ligados ao governo se reúnem para levantar a bandeira da defesa do governo e é normal e é justo porque faz parte da nossa própria Constituição a liberdade de expressão a liberdade de manifestação mas é também necessário destacar que são manifestações muito diferentes daquelas que ocorreram nos anos de 2013 2015 2016 2017 no próprio ano da eleição de 2018 que propiciou a mudança no quadro da política fez com que a gente conhecesse mais de perto os candidatos alternativos a aqueles que já existiam do PSDB e do PT permitindo que surgisse a liderança do presidente Jair Bolsonaro e garantindo também a sua eleição e isso foi por demais importante mas essas manifestações foram muito diferentes das manifestações de hoje porque naquelas havia também a infiltração de elementos pelo direito de expressão pelo direito de manifestação que defendiam o retorno da ditadura militar mas não existia esse nível de acirramento de censurar nas redes sociais de agredir as pessoas simplesmente porque elas emitem a sua opinião contrária a determinadas demarches do atual governo por exemplo dizer que o atual governo não deveria negociar com o centrão é um direito de todo cidadão de bem e se negociar vai fatalmente caminhar na mesma direção que caminharam Lula que caminharam Dilma que caminharam Fernando Henrique Cardoso o próprio Fernando Henrique Cardoso nunca foi denunciado porque a época o procurador-geral da república era muito simpático a ele e era considerado Geraldo Brindeiro considerado o engavetador geral da república mas há muitas denúncias como por exemplo denúncia de compra dos votos para garantir o projeto da reeleição que passou no congresso com ampla maioria embora ele tenha feito coisas boas mas há denúncias e essas denúncias não foram investigadas em desfavor do próprio país porque toda vez que você faz uma crítica e com essa crítica quer obter um resultado positivo para a coletividade para a sociedade e quando você é reprimido por isso significa dizer que as pessoas estão aviltando também o seu direito de livre expressão e o seu direito de manifestação e principalmente indo contra aquilo que nós consideramos por de mais valoroso que são os precedentes contidos no artigo 37 da nossa Constituição Federal que é a transparência que é a moralidade que é a publicidade todas essas questões determinam um país que seja melhor para todos onde as pessoas tenham conhecimento aos fatos que realmente acontecem nessa semana nós tivemos várias surpresas que vem desde a semana passada com a saída do ministro Sérgio Moro surpresas que são ingratas surpresas que não são positivas de maneira alguma e não é por isso que a gente vai ficar dizendo aqui que está tudo bem que o mundo caminha numa direção melhor que o Brasil caminha numa direção melhor que isso não vai ser verdade que isso não é verdadeiro nós tivemos o ministro Celso de Mello que já abriu foi a mais rápida ação do Supremo Tribunal Federal no sentido de determinar uma investigação abriu um inquérito para investigar a fala do ministro do ex-ministro Sérgio Moro quando ele saiu e fez críticas ao presidente denúncias ao presidente que muita gente chama os seus críticos ele que é detestado hoje pela direita e pela esquerda mas que teve os seus motivos a perda gradativa de poder os ataques sistemáticos submetidos permanentemente ao teste da fritura do Palácio do Planalto e principalmente do chamado gabinetes do ódio que é controlado pelo próprio filho do presidente ao ponto das pessoas dizerem que ele não tinha sequer o direito de se defender de uma acusação que se mostrou leviana do presidente da república quando disse que Moro para ficar no ministério exigiu que lhe fosse concedida a indicação para o Supremo Tribunal Federal e ele mostrou que não que ele não exigiu ele fez as colocações no Jornal Nacional ah, mas o Jornal Nacional é crítico ao presidente sim, o Jornal Nacional é crítico ao presidente da república extremamente crítico ao presidente da república e foi favorável também infelizmente ao PT e é preciso que a gente admita mas se ele não tivesse feito agora quando é que ele faria? quando é que ele limparia a sua reputação dos ataques sistemáticos que lhe foram desferidos sem que se provasse absolutamente nada então desse jeito nós também teríamos que criticar o filho do presidente o senhor Carlos Bolsonaro conhecido como Carluxo ou Carlicho e esse sujeito no ano passado divulgou conversas íntimas que teve com o o ex-ministro já falecido Gustavo Bibiano para segundo ele salvar a reputação do seu pai quer dizer que só pode ser salva a reputação de quem está no poder de quem sai do poder tem que atacar tem que agredir tem que definhar a margem do que essas pessoas desejam que aconteça então não teve erro algum em se divulgar isso até porque mas eram conversas privadas pessoas públicas não podem ter conversas privadas a constituição já assegura isso não é o celular do Sérgio Moro não é o celular do Bolsonaro são celulares do ministro e do presidente da república e de uma terceira personagem a deputada Carla Zambelli que também entrou na história prometendo a indicação ao ministro Sérgio Moro do cargo no STF bom mas o ministro Celso de Mello abriu o inquérito para que se investigue realmente até mesmo denunciação caluniosa porque o Moro é acusado de ter atacado o presidente dito que o presidente fez a investida no sentido de reduzir o poder da Polícia Federal e ficou provado ele queria uma pessoa lá que fosse da sua confiança que é o caso estão dizendo aí que vai ser o Jorge Oliveira mas ainda não saiu a nomeação o mesmo caso acontece lá com Alexandre Ramaghi lá na direção da Polícia Federal o Jorge Oliveira para ministro da Justiça então as questões são as seguintes o presidente Bolsonaro disse olha tem que ser gente da minha confiança gente que eu conheço e gente que eu confio ao mesmo tempo ele atira contra o Sérgio Moro dizendo que o Moro colocou pessoas de Curitiba somente de Curitiba é claro colocou pessoas da confiança dele pessoas que ele confiava que é assim mesmo que acontece com os cargos políticos essa é uma discussão de só menos importância então só para finalizar aqui o nosso vídeo tem duas notícias a Polícia Federal resolveu retomar as investigações do caso Adélio Bispo aquele sujeito que tentou matar o presidente da República em 2018 e pegou o depoimento de um elemento conhecido por Luciano Carvalho de Sá militante de esquerda manifestante profissional que aparece na foto com Adélio Bispo aquela foto que está no Facebook do elemento Adélio e o presidente do Senado está votando uma medida que congela por 18 meses os salários de servidores públicos em todo o Brasil então eu acredito que muito tenha acontecido hoje como principalmente factóide para desviar a atenção dos fatos principais que é preciso investigar a fala do ministro Moro mas também é preciso entender por que a Polícia Federal somente agora quando se acusou inclusive o delegado Maurício Valeixo de ser o presidente do inquérito quando todo mundo sabe que o presidente do inquérito era o Rodrigo Moraes que foi até mesmo um assessor especial lá do então governador de Minas Gerais petista notório mas a Polícia Federal ela também não é essa essa organização disciplinada que todos imaginam lá existem pelo menos cinco grupos políticos que controlam as diversas ações os diversos encaminhamentos de inquéritos e investigações dentro da própria Polícia Federal gente ligada por exemplo ao PT gente ligada ao PSDB mais recentemente nós tivemos o pessoal ligado à Operação Lava Jato ao ex-ministro Sérgio Moro mas nós temos ainda os que são simpatizantes fervorosos do presidente Bolsonaro e aquela ala que se julga independente e legalista então são cinco grupos dentro da Polícia Federal não há que se discutir as razões porque que tantas fake news tentam associar o ex-diretor geral a esse inquérito mas há que se entender por que a Polícia Federal age dessa maneira e por que somente agora se decidiu também como factóide retomar as investigações do caso Adélio bom o vídeo ficou um pouco longo mas infelizmente eram muitas coisas mas dois dias seguidos colocamos vídeos antigos para refletir sobre temas que consideramos importantes nessa época de pandemia e o fato de que estamos há muito tempo reclusos hoje já há quase um mês e meio por conta da quarentena do coronavírus importante ficar em casa e garantir que toda essa situação se normalize a partir do esforço de cada um quer dizer depende de cada um a normalização desse quadro de pandemia e também das autoridades de saúde mas nós teremos outras informações para vocês aqui no nosso canal deixe o seu gostei se inscreve ative as notificações Tony Rodrigues além da notícia e aí